Boa noite. Boa noite. Acompanhe os destaques do Jornal Regional nesta segunda-feira. Homem leva a facada da esposa e morre após briga de casal em Araucália. Mães de presos fazem protesto em casa de custódia em Araucália. Simpósio aqui na cidade discute a poluição do Rio Iguaçu. Fies passa a exigir média mínima para estudantes do Enem. Veja estas e outras notícias daqui a pouco aqui no Jornal Regional. Uma boa noite para você. A partir de hoje, o estudante que tiver média inferior a 450 pontos nas provas do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, não poderá se inscrever para uma bolsa do Fundo de Financiamento Estudantil Fies. Além da média mínima, o candidato não pode ter nota zero na redação. As inscrições vão até o dia 30 de abril. Em fevereiro, foram abertas as inscrições para novas adesões ao Fies, mas sem a obrigatoriedade da nota mínima. Era preciso apenas ter feito o Enem para solicitar o financiamento. E a partir de quarta-feira, os empregadores que fizerem demissões não poderão mais usar o formulário de papel impresso em gráfica, as guias verde e marrom para a emissão do requerimento do seguro-desemprego. O documento só poderá ser preenchido digitalmente por meio do aplicativo Empregador Web, disponibilizado pelo Portal Mais Emprego do Ministério do Trabalho e Emprego. Para utilizar o aplicativo, o Empregador Web é necessário possuir a certificação digital. E o Índice Geral de Preços do Mercado e GPM encerrou o mês de março com alta de 0,98%. A avaliação ficou acima da registrada em fevereiro, de 0,27%, e abaixo da registrada no mesmo período do ano passado, de 1,67%. Nos últimos 12 meses, a taxa acumula alta de 3,16%, que é o índice utilizado como base de cálculo em renovações de contrato de aluguel. Veja a seguir. Homem leva facada da esposa e morre após briga de casal em Araucária.